Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Não é o tempo que nós temos uma balança. Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 21 de novembro de 2005. Ariel Sharon sai do Likud para criar Partido Moderado de Direita. Em 21 de novembro de 2005, Ariel Sharon renuncia ao cargo de presidente do Partido Conservador Likud e dissolve o Knesset, parlamento em hebraico, e inicia a criação de um novo partido, o Kadmar. A dissidência do líder militar provocou a saída de vários de seus líderes, aparentemente com mais disposição de negociar com os palestinos. Sharon, um controvertido militar e político israelense com ação polêmica na Guerra do Líbano na década de 80, foi o primeiro ministro de Israel entre 2001 e 2006. Já no início de 2006, em pleno exercício do cargo, sofre um AVC e desde então encontra-se em estado vegetativo. Na ocasião, foi substituído por Errud Omerd, na chefia do governo. O Likud, União em hebraico, é um partido político que congrega a direita conservadora e foi criado em 1973, como uma coligação liderada pelo partido Herut, que representava os sionistas conservadores e de direita. Já o Kadmar, avante em hebraico, é um partido de ideologia centro-direitista, que tem entre seus quadros ex-integrantes moderados do Likud e ex-integrantes do Partido Trabalhista Israelense. Atualmente, o Likud comanda o governo, tendo como premier Benjamin Netanyahu. No parlamento de 120 assentos, ocupa 27 cadeiras dentro de uma coligação de 66 representantes. O Likud esteve pela primeira vez à frente do governo em 1977 e liderava o país em 1979, quando foi assinado o histórico acordo de paz entre Israel e o Egito. Os dois países haviam se enfrentado dez anos antes na Guerra dos Seis Dias e, desde então, mantiveram uma relação de reconhecimento mútuo, única entre países árabes e Israel. O partido é contrário ao estabelecimento de um Estado palestino e soberano e defende a ocupação sionista da Cisjordânia. Alguns membros mais radicais do partido ainda reivindicam a Península do Sinai, território que pertence ao Egito e foi conquistado na Guerra dos Seis Dias e devolvido após a pacificação entre os dois países. Ariel Sharon nasceu em um assentamento sionista no então mandato britânico da Palestina. Seu pai era um judeu de origem lituana e sua mãe uma judia russa. Os pais de Sharon fizeram parte do Aliá, movimento sionista de retorno de todos os judeus a Israel, um movimento de orientação secular. Quando o Estado de Israel declarou-se independente em 1948, Sharon tornou-se comandante das tropas da Brigada de Alexandroni. Em 1949, foi promovido a comandante de companhia e em 1951 para oficial de inteligência. Abandonou o posto para estudar História e Cultura do Oriente Médio na Universidade Hebraica de Jerusalém. Pouco tempo depois, volta para comandar a unidade 101 no posto de Major. Essa unidade realizou uma série de ataques contra os vizinhos palestinos, o que fortaleceu a autoconfiança das tropas de Israel. Entretanto, a unidade também foi criticada por ter atacado civis palestinos no conhecido episódio do Massacre de Kibia, no outono de 1953, quando cerca de 60 civis palestinos foram mortos num ataque à Cisjordânia. Com a frase de Dawid Ben-Gurion, fundador do Estado na cabeça, não importa o que o mundo diga sobre Israel, a menos que mostremos aos árabes que há um alto preço a ser pago pelo assassinato de judeus, nós não iremos sobreviver. Ele passa a apoiar o Gushenumim, um movimento que encoraja os assentamentos judeus na Judéia e Samaria, que eram territórios da Cisjordânia. Sharon valeu-se de sua posição para estimular a criação de uma rede de assentamentos na Cisjordânia em faixa de Gaza, e assim prevenir a possibilidade de retorno dos palestinos expulsos de lá. Desde as eleições de 1981, Menachan Begin recompensou Sharon por sua importante contribuição para a vitória apertada do Likud, nomeando-o ministro da defesa. Como ministro da defesa, Sharon passou a apoiar e atiçar os cristãos contra os muçulmanos no Líbano, com o objetivo de fazer daquele país um posto avançado de Israel. Em 1981, após repetidos ataques da Organização pela Libertação da Palestina ao longo da fronteira do Líbano, então em guerra civil, as tropas israelenses invadiram Beirute. Na mesma ocasião, falangistas libaneses invadiram dois campos de refugiados palestinos, em Sabrá e Chatila, situados em área controlada pelo exército sionista. Neste episódio, segundo a Cruz Vermelha, 452 civis palestinos foram assassinados, embora outras fontes estimem o número de vítimas em até 3 mil. Mais de 500 mil israelenses se manifestaram contra o massacre, e em 8 de fevereiro de 1983, a Comissão de Inquérito Oficial, dirigida pelo presidente da Corte Suprema de Israel, Itzhak Kharan, publicou um relatório responsabilizando pessoalmente Sharon por ter ordenado as medidas de segurança necessárias e impedir um previsível massacre. Durante o primeiro governo de Netanyahu, que foi de 1996 a 1999, Sharon foi ministro da Infraestrutura Nacional e das Relações Exteriores. Com a vitória de Yehud Barak, do Partido Trabalhista, Sharon tornou-se líder do oposicionista Likud. Nesta condição, fez um provocador passeio pela Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, em setembro de 2000, o que levou à segunda intifada palestina. Com o colapso do governo Barak, Sharon foi eleito primeiro-ministro em fevereiro de 2001, ainda como líder do Likud. Hoje na história. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.